Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versículos 39 a 56. Queridos irmãos em Cristo, é com muita alegria que me uno a todas e todos que hoje celebramos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu, em que a temática da liturgia de hoje é sobre o cântico de Maria no Evangelho de Lucas. Estamos diante de uma liturgia de festa, a festa da Assunção de Maria ao Céu, toda de Deus e tão próxima de nós. Lucas nos fala que naqueles dias Maria partiu apressadamente para visitar a sua prima Isabel a uma região montanhosa até uma cidade da Judéia. Com a anunciação, ela inicia um longo caminho de peregrinação na fé. Ao responder ao apelo de Deus, aceitando a proposta do Senhor com o coração aberto, num grande gesto de generosidade e de fé. Aqui, a liberdade de Maria não é mera expressão de autonomia ou autoafirmação. Se fosse assim, seria apenas o livre-arbítrio, entendido como a capacidade de escolha entre várias alternativas. Na verdade, não existe verdadeira liberdade se a pessoa não é livre diante de Deus. Assim, em sua autonomia, ela assume como seu o desígnio de Deus. Maria de Nazaré respondeu ao mistério de amor, dizendo Fez em mim grandes coisas, aquele que é poderoso. É do olhar de Deus que Maria emerge como uma pessoa completa. Deus deixa em suas mãos a sua liberdade e deixa que ela se reconheça livre e lhe responda, colaborando com ele na tarefa messiânica do nascimento do seu filho no mundo. E assim, Maria canta. Canta o programa do reino de Deus e declara guerra ao mal. Maria canta o combate de Deus na história humana. Canta o projeto de um mundo de relações igualitárias, de justiça e de fraternidade. Maria canta para a liberdade e para a verdade que as condições da história transfiguram. E assim, que a conversão da história se torna então em uma canção de vida. Maria é a bem-aventurada, não apenas porque Deus realizou nela grandes coisas, mas porque ela acreditou. Do lado de Deus, que propõe e intervém miraculosamente. E do lado da virgem, que se abre a sua mensagem, a sua ação, o acontecimento inaugural da redenção, que é integralmente puro, integralmente religioso. Aquela a quem Deus se dirige, a sua mensagem é santa. É a Kerharitomene, objeto de todas as complacências divinas, o seu estado é santo, ela é virgem, a virgindade voluntária e votiva. Como se dará isso, se não conheço homem algum? Assim, a primeira célebre frase de Maria denota a personalidade de uma mulher madura que tem um projeto na sua vida para realizar. Este hino é paralelo ao hino de Ana, mãe de Samuel. No Antigo Testamento, se tinha a prática de colocar cânticos na boca de personagens conhecidos para fazê-los articular sentimentos adequados de elogio a uma manifestação particular de Deus. Por exemplo, o hino de louvor de Jonas. No Cântico de Maria, ela nomeia Deus de duas maneiras, Senhor e Salvador. Com o nome do Senhor, a grandeza de Deus, Maria faz uma grande experiência e destaca essa grandeza. Quem viu aquela grandeza, encontrou transcendência absoluta e só pode ter uma palavra. Eu te agradeço. Eu saio da minha pequenez, descubro o meu desamparo e canto a grandeza do verdadeiro Quírios, perante quem há de dobrar todos os joelhos no céu e na terra. A oração é, antes de tudo, uma resposta de Maria à ação de Deus e um elogio à sua prima Isabel. O anjo do Senhor a saudou. Alegra-te, agraciada. Isabel reconheceu-a chamando-a de bem-aventurada, estu entre as mulheres. E Maria respondeu colocando-se nas mãos de Deus, que dirige todos os caminhos da história. Agora, assumindo as palavras anteriores, ela se alegra e canta a grandeza de Deus. Maria recorda-se do que Deus realizou nela. E a atuação de Deus é expressa em Maria duas vezes com o mesmo tempo. Por quê? Porque ele olhou para mim, ele olhou e fez grandes coisas em mim. Maria afirma que é o próprio Deus que olha para ela, que descobriu nos olhos de Deus, cativados pela sua pequenina. E ela sabe que aqueles olhos a exaltam, a revestem de formosura e a transformam. Então, levante a alma e cante. A alma é a verdade da pessoa, aberta ao que ela deseja. E o Espírito é dele profundidade, aquele lugar onde Deus se manifesta. Porque ele pôs os olhos na humildade de sua serva. Por isso, a partir de agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Porque o Poderoso fez maravilhas por mim. Santo é o seu nome. E sua misericórdia atinge de geração em geração aqueles que o temem. Um olhar de amor, porque contempla sem julgar, sem dominar, sem impor, sem cobrar. Olhar criativo, porque a transforma e a engrandece. Maria mantém o olhar em Deus. E mantendo o olhar em um gesto de amor e transparência, ela responde ao mistério de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Como os profetas também afirmam. Eis-me aqui, Senhor. Nossa intenção, nessa reflexão no dia em que celebramos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu, é apresentar Maria como expressão de uma nova vida, que, como a de Jesus e a dos cristãos, também passa pelo movimento kenótico, experimentado ao longo de toda a sua vida. Essas palavras de Maria são teologia profunda. Elas revelam que o mistério de Deus, como liberdade livre, são palavras do ser humano criativo, no qual a utopia da nova terra começa a se realizar. Ela canta para Deus de uma nova humanidade reconciliada que nela começa. O fato é que Maria, transbordando de alegria, levanta uma canção que revela a chegada de uma nova humanidade, que vive na transparência, sem arrogância, sem imposições e sem marginalização. Maria descobriu o caminho de Jesus e, com Jesus, proclama a verdade escatológica da humanidade nova. Ela tem certeza que o reino de Deus começou a acontecer. Por isso, ela canta e o ponto culminante de seu canto pertence ao reino de Deus. O caminho de adesão e colaboração de Maria com o plano salvífico de Deus é iniciado por ela já lá na anunciação e tem o seu ponto culminante em Pentecostes. Sua presença e participação solidária com a comunidade cristã que nascia é o sinal de sua entrega perseverante ao plano amoroso de Deus, revelado, totalmente realizado em seu filho Jesus Cristo. Sendo assim, o caminho percorrido por Maria da anunciação até Pentecostes é um caminho pedagógico para a verdadeira experiência de Deus, Uno e Trino. Por fim, Maria é a mulher que fez a experiência única da consolação de Deus para estabelecer a nova aliança. Ela, de maneira singular e excepcional, fez a experiência da misericórdia de Deus e também de maneira única, tornou possível, com o sacrifício do seu coração, a própria participação na misericórdia divina. O primeiro canto de Maria e a sua mensagem da nova humanidade, desde a quênus em Jesus, leva-nos a intuir essa dimensão como essencial para a transformação da história, pois toca os critérios da missão que afeta as decisões cotidianas. Deus fez-se presente em Maria, fez-se presente na vida de Maria e iluminada pela luz do seu olhar, ela é sustentada pelo calor da sua presença. Que possamos, nesse domingo, em que celebramos a Assunção de Maria, intensificar a nossa condição de filhas e filhos de Deus e, assim como Maria, sermos auxiliadores dEle, construindo com Ele a esperança de um mundo melhor.